A Porsche atualizou discretamente seu cobiçado brasão em junho para marcar o 75º aniversário da empresa. Para uma dose extra de exclusividade, ao optar por um modelo turbo você ganha agora um emblema especial, que dispensa o tradicional acabamento dourado para um novo visual Turbonite criado por especialistas da divisão Porsche Color e Trim. É a mesma filial da Porsche responsável pelas cores da carroceria, incluindo aquelas tonalidades caras oferecidas através do programa Paint To Sample. O Turbonite não será utilizado apenas no emblema, pois os modelos turbo também terão o lethere em traseiro pintado nesta cor especial. As bordas das janelas laterais terão a mesma aparência, muito parecida com o que a Porsche chama de Dylita Opening DLO. Essa é uma maneira elegante de dizer a área lateral dos vidros, entre os pilares dianteiro e traseiro. Com base no modelo turbo que você escolher, o Turbonite também adornará as lâminas aerodinâmicas e os raios das rodas, bem como as incrustações nos aventais dianteiros. O escudo que adorna a frente do carro e as ligas terão a mesma aparência para completar as mudanças no exterior. Para a cabine, o emblema no volante adotará o mesmo logotipo recém-pintado. Além disso, muitos elementos como alguns botões, tiras de cinto e faixas de acabamento, receberão o tratamento Turbonite. Mas espere, tem mais! Optar por um modelo turbo robusto com interior preto dará aos clientes a possibilidade de ter o carro topo de linha de Zuffenhausen com detalhes Turbonite contrastantes nos fios dos bancos. Também será aplicado nos cartões das portas, no painel de instrumentos e até nos tapetes. Na liderança estará o tão aguardado Panamera de terceira geração. Isso significa que o Panamera receberá o tratamento turbo desde o primeiro dia. A Porsche já anunciou um modelo turbo e-hybrid com motor V8 biturbo de 4,0 litros e motor elétrico com potência combinada de cerca de 650 cavalos. O impacto eletrificado permitirá que o imponente 4 portas atinja 100 km por hora em 2,9 segundos. Ele direcionará a energia para ambos os eixos por meio de uma transmissão automática de dupla embreagem e 8 velocidades, enquanto o motor elétrico obterá sua energia de uma bateria de íons de lítio de 25,9 kWh. O Panamera híbrido terá um alcance elétrico estimado de 40 km, com o grande fel de 5 portas projetado para pesar algo em torno de 2.450 kg. A Porsche divulgou esses números quando lançou um protótipo do novo Panamera Turbo e-Hybrid no início deste ano. Espera-se que uma versão S mais potente chegue mais tarde no ciclo de vida, o que não deve ser uma surpresa, considerando que a marca de luxo alemã já possui um V8 híbrido de 729 cv para o mais recente Cayenne. Fonte, Porsche.